Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Depósito sem envelope, cheque também sem envelope nos novos caixas eletrônicos do Santander Fomos em uma agência no espaço Work Santander aqui em São Paulo e vou mostrar para vocês o espaço Work Santander com café também tem onde você poder comprar o seu PES Santander e muito mais, e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje O caixa eletrônico do Santander que vocês estão vendo, está vendo? Está pedindo para tirar o cartão e eu vou fazer um depósito, certo? A digital Então está pedindo essas opções, crédito, saco, vocês vão vir aqui na opção 4, depósito ou clicando aqui ou no número 4 Então eu vou clicar no número 4, conta corrente, vou depositar a conta corrente Mais uma rede digital Então vocês vão aprender como fazer depósito no Santander agora sem envelope Então é depósito sem envelope Se você tiver o dinheiro na mão, já agiliza Então eu vou colocar uma nota de 50 reais ao depósito Então está falando, não insira cédulas dobradas, não insira moedas em clipes ou envelopes Inserir no máximo 90 cédulas, inserir cédulas na posição correta, está bom? Então enter, está no máximo, vai abrir a boca, a boca abriu, está bom? E eu vou colocar nesse formato aqui, ó, nesse formato Coloquei o dinheiro, foi Fico olhando aqui o que vai acontecer Muito fácil, muito rápido, simples, hoje é sábado, né, ó Está mostrando que o dinheiro já foi engolido pela máquina Vai sair o comprovante, tá bom? Eu fiz o depósito com o meu barcão Santander E a conta corrente no caixa Olha que legal agora o conceito desse banco digital do Santander Vou mostrar para vocês agora Outro caixa eletrônico Santander, vem comigo Olha esse filme que bonito Tudo fazendo deve ser simples, pessoal, mais justo Olha o caixa, legal? Então eu vou colocar para vocês de novo essa função Aqui você pode ser depósito, enxergue, pagamento, transferência e consultas Olha o caixa que bonito Olha comigo aqui na tela, o caixa é novo E o legal é que a pessoa do lado não enxerga o que está fazendo Então se tiver uma pessoa aqui do lado de cá Se tiver uma pessoa desse lado, não vai enxergar o que eu estou fazendo Então, olha que legal o que eu falei para vocês aqui, ó Crédito, pagamento, depósito, opção 4, tá? Olha que legal, 4, tá bom, ó Conta corrente Esse aqui é diferente daquela primeira opção que eu mostrei para vocês Que a boca abre, esse aqui é diferente Só que esse daqui, eu quis fazer um teste para vocês verem Que é só cheque, ó Então eu apertaria a opção 2 E eu depositaria o valor em cheque Então esse caixa é exclusivo para cheque Olha que legal, não é interessante? Olha eu mostrar para vocês o Café do Santander O espaço do café no meio, puxa também Acompanhe comigo Gira Olha essa pulseira bonita, né? É a vermelha, 50 reais Por aproximação A preta O chip de aproximação que você pode colocar no celular E a pulseira relógio Santander Pass Obrigado, senhora Obrigado Música Gente, vocês viram então o Espaço Work Santander aqui em São Paulo. Nós fomos no Shopping Cidade de São Paulo. É um novo shopping que tem aqui na Vida Paulista em São Paulo. E esse espaço está disponível para qualquer cliente, sendo cliente ou não do Santander, tá bom? Lá dentro você vai encontrar café, você irá poder comprar a pulseira por aproximação, o adesivo que você pode colocar em qualquer lugar também por aproximação, a pulseira relógio por aproximação também, lá você encontra tudo isso daí nesse espaço, tá? Tem Wi-Fi grátis, tá? Disponível espaço para você sentar e usar o seu computador, notebook, carregador e tudo mais, tá bom? Então é um espaço muito legal, é uma das agências mais bonitas que eu já vi até agora do Santander. Você viu a qualidade do caixa eletrônico, do cheque, que legal que é? E a rapidez para fazer o depósito sem envelope. Muito fácil, muito rápido. O depósito cai na hora, você viu que eu estava no sábado, né? Então, agência fechada e eu coloquei os R$50, o depósito entrou na minha conta automaticamente, porém com a data, lógico, do primeiro dia útil, no caso segunda-feira, tá? Mas o dinheiro já estava na conta, eu já utilizei ele para fazer um débito. Vocês viram aí no vídeo um débito logo abaixo dos R$50, tá? Portanto, cai na hora muito fácil, muito rápido, simples assim. Lógico, o dinheiro, né? Cheque demora um dia, dois para compensar, tá bom? Então, está aí para vocês mais um vídeo, depósito sem envelope, agências exclusivas, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Vlad Pereira, um grande abraço. Adriano Monteiro, um grande abraço. José Lucas Borges, um grande abraço. Kleber Marques, um grande abraço. Carlos de Varginha, Minas Gerais, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e fiquem com Deus.